Toda vez que vejo tu passar Tu fica me chamando pra nós ir fudendo a treta E tal novinho eu não vou perdoar Eu vou tacar bolado nessa mina a noite inteira Toma, 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 toma safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara, sequência de rula Sequência de vara, sequência de rula Toma, 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 toma safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara, sequência de rula Sequência de vara, sequência de rula Toma, 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 toma safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara, sequência de rula Pra te deixar relaxado eu vou linguando, eu vou chupando Eu vou linguando, eu vou chupando, tá check-in a noite inteira vó lá em guando eu vejo eles 8 tá chequeando ontem inteiro toma 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 salvada toma 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 caxurra toma 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 diminua toma 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 caxurra Toda vez que vejo tu passar Tu fica me chamando pra nós ir fudendo a treta E tal novinho eu não vou perdoar Eu vou tacar bolado nessa mina a noite inteira Toma, 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 safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara Sequência de vara Toma, 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 safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara Toma, 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 safada Toma, 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 cachorra Sequência de vara Sequência de vara Não tem coisa que você vota Não tem coisa que você hula